Oi, oi! Meu nome é Michele e hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais uma aulinha de como fazer um alisamento perfeito. Porém, um alisamento perfeito, ele requer muita prática, tá bom, gente? Aqui, eu vou tá dando algumas dicas, talvez até alguns truques, pra vocês conseguirem alcançar um alisamento perfeito. Mas vocês têm que se autoprometer que, saindo desse vídeo, vocês vão treinar. Porque aí sim, gente, vocês vão conseguir, a cada dia, deixar o seu bolo mais lisinho e mais perfeitinho. Só que antes disso, gente, eu tenho tipo conteúdo, eu não posso deixar passar, assim, sem falar nada. Eu quero agradecer, primeiramente, a todas as pessoas que fizeram questão de me mandarem mensagem no último vídeo que eu postei aqui no YouTube. Gente, eu tô muito grata e saiba que a sua mensagem mudou o meu dia, porque eu tava com um pouquinho, com o pé atrás do que seria a reação de vocês. E, graças a Deus, vocês super me apoiaram, me deram um incentivo e falaram que estava comigo. E eu consegui sentir um pouquinho do que é tudo isso daqui, sabe, gente? Então, sinceramente, tô muito grata a vocês. Tá bom, gente? Eu vou tá pedindo pra vocês se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso é muito importante, tá certo? E eu vou tá deixando aqui passar as minhas redes sociais, porque por lá, quem já me segue, já viu o resultado final, porque eu já postei, tô sempre presente lá com vocês, tá bom? Então é muito importante que vocês me sigam por lá também. Então, bora pro vídeo, porque eu tô super empolgada e espero que vocês gostem do resultado, das dicas e tudo mais. Ah, e eu espero de verdade que vocês gostem da vinheta, porque deu um pouquinho de trabalho pra fazer, mas eu espero que vocês curtam, tá bom? Roba a vinheta! Então, vamos lá, pessoal, pra mais uma aulinha que eu vou tá soltando aqui no canal hoje, tá bom? Eu espero de verdade que vocês super aprendam depois dessa aula e pratiquem muito pra vocês conseguirem aperfeiçoar cada vez mais o trabalho de vocês. Então, aí em cima da minha bancada, eu pus algumas opções do que a gente pode tá encontrando no mercado. Sabendo, gente, que espátula é muito de gosto, sabe? Vocês têm que comprar e habituar em cima do que vocês gostam, ou trocar, mas aí é muito de gosto, tá? Então eu coloquei algumas opções pra vocês verem. E aí eu vou mostrar pra vocês, uma por uma, e vou falar um pouco mais da função, pelo menos do que eu uso, tá bom, gente? Pra ajudar vocês. Então essas duas espátulas, que é mais aquelas conhecidas de tirar fatia mesmo, sabe? Ela é muito boa pra gente poder tá alisando nossos bolos, principalmente as quinas, tá? Então ela ajuda demais. Por todo, ela é muito boa, então eu super indico. E eu tenho essa aí, essa espátula, que ela é super grande mesmo. Só que dificilmente eu uso ela. Não sei porquê, eu acho que, como eu falei pra vocês, é muito de gosto, sabe? Tem muita gente que gosta, mas eu particularmente não gosto muito pra tá alisando meus bolos. É até difícil vocês verem aí nos meus vídeos essa espátula aparecendo, né? Mas tem muita gente que gosta dela, principalmente pra alisar a lateral. Então é mais uma opção. E eu tenho essa daí, que ela é mais conhecida de mexer com chocolate. Só que eu usei muito tempo ela mesmo, pra alisar a lateral e deixar o meu bolo bem lisinho. E eu super indico, quebra um galho muito grande. E ela é da BWB. E eu paguei, se eu não me engano, 3 reais. Gente, então é bem baratinha. E quebra um galho, assim, enorme. E eu consegui já alisar vários bolos com essa espátula, tá bom? E a outra opção que eu vou mostrar pra vocês. Essa daí, que eu acredito que ela é bem conhecida. Que é da Bluestar, gente. Foi um investimento que eu fiz. E foi um grande investimento, apesar de não ser muito cara. Porém, ela faz um grande resultado nos nossos bolos, no final das contas. Então, assim, é a espátula que eu indico pra vocês. São, é, desses formatos. Lembrando, gente, que tem aí de várias marcas e várias opções no mercado. São algumas opções que eu tô mostrando pra vocês, tá certo? E agora, pessoal, a dica que eu vou dar pra vocês, não menos importante, é sobre o ponto do chantilly. Gente, esse daí é um dos truquinhos que eu posso falar mais importante pra vocês terem o alisamento perfeito aí de vocês. Por quê? Porque vocês não podem deixar bater demais. Tem que ser um pouquinho, é, um ponto um pouquinho antes de você fazer trabalhos com bico. Tem que ser aquele chantilly bem, é, lisinho. Que eu vou tá aí mostrando pra vocês, com a espátula que eu tô mexendo, vocês veem que não aparecem muitos buraquinhos. Então, tem que ser nesse ponto. Ah, Michelle, e eu não sei nem bater chantilly. O que que eu faço? Vai aí na descrição do vídeo, que eu vou tá deixando o link pra vocês. É, pra vocês irem direto. Uma super aula que eu dei, como bater o chantilly no ponto ideal. Então, aí, depois vocês vão lá e assistem. Depois volta pra esse vídeo, tá certo? E aí, vocês tem que deixar um pouco, um ponto antes daquele ponto que você trabalha mesmo pra fazer, é, decoração com seus bicos. Gente, isso pode até parecer não muita coisa, mas é um ponto muito importante. Tem que ser nessa textura aí. Pra vocês conseguirem alisar o bolo de vocês bem mais rápido e ficar aquela textura mais cremosinha mesmo, tá certo? E o ponto lisinho que eu tô falando pra vocês, um ponto antes, né, que eu tô falando pra vocês, não é perder o ponto. Tanto que eu faço o teste aí com vocês. Pego uma quantidade na espátula, viro a espátula e o ponto do chantilly tá firme. Porém, mais lisinho. Um ponto mais cremosinho, tá bom? Pra gente poder fazer o alisamento, só pra mim não deixar o chantilly branco, eu vou usar umas duas gotas desse corante turquesa. Vou mexer aí pra nós já poder fazer o alisamento no bolo. E depois de eu já ter mexido, gente, olha só, meu chantilly, ele fica mais lisinho ainda. Por conta do corante, né, o corante ele dá aquela ingratada, sabe? E agora com o meu bolo aí, 20 por 10, essa massa, gente, é uma massa amanteigada que eu tô testando. Porque teve uma inscrita que me pediu pra me trazer uma massa amanteigada aqui pro canal. E eu testei, super amei. E logo, logo eu vou tá soltando aqui no canal pra vocês verem como que eu faço essa receitinha, tá certo? Esse recheio é mousse de chocolate, já tem tudo aí no canal, gente. Vocês vão aí no canal, procurem os vídeos, vocês já vão ter bastante conteúdo. Agora, eu pego o meu chantilly, certo? Gente, não tem leite condensado, não tem leite em pó. É simplesmente só o chantilly bem gelado, tá bom? E o bem gelado que eu falo, fora o mínimo que a caixinha já pede, que é 12 horas dentro da geladeira, é mais em torno de uns 15 minutinhos dentro de um freezer, gente. Então esse é o bem gelado que eu falo, tá bom? Não é simplesmente na geladeira, tá? Então eu pego o meu chantilly e pego mais uma tapué que eu deixo ali do lado. E essa minha espátula de acinox que eu mostrei pra vocês no início. Então eu pego com o chantilly, com a costa da espátula, e vou passando essa, fazendo essa pré-camada por todo o bolo. Gente, é muito importante que a gente faça a pré-camada do bolo, tá? Antigamente, se vocês ir navegarem aí alguns vídeos meus, eu não fazia, porque eu não sabia da importância, tá? Então hoje que eu sei, é muito importante que a gente faça a pré-camada pra não também ter ar, pra que o nosso chantilly não crie ar, e que fique as paredinhas bem coladas e tudo mais, tá bom? Então é muito importante essa parte aí, pra que fique tudo certinho, e o resultado final, gente, fica muito bom. Então faça a pré-camada, porque vai ficar melhor, tá bom? Então vocês reparem também que eu tenho a minha tapué no outro lado, porque o que eu faço, gente? O chantilly, o novo, eu pego e passo, só que muitas das vezes vem um farelinho de um bolo, ou do recheio, algo assim. E pra não sujar o chantilly sujo, eu pego e passo na outra tapué. Gente, eu fiz questão de estar de frente pra vocês na câmera, porque a maioria dos vídeos que eu faço confeitando, eu fico de trás das câmeras, então ninguém me vê, sabe? Então essas coisas eu sempre tenho, porém ninguém vê porque eu tô atrás das câmeras. Então eu fiquei de frente pra vocês verem tudo que acontece pra mim poder fazer o meu bolo, tá certo? Agora eu peguei aí uma manga de confeitar já aberta, tá bom? E vou colocar o meu chantilly, pra gente poder ir pro próximo passo. E aí, se vocês analisarem, eu coloco a minha manga de confeitar, eu meio que encaixo na minha mão, sabe? Pra quando eu levantar acabar não sujando, não me atrapalhando. Então eu encho a minha espátula, coloco dentro da manga. Então eu faço dessa forma aí, porque a gente evita bastante bagunça, tá certo? Então agora eu venho com a minha manga e venho fazendo essas voltas aí por todo o bolo, tá bom, gente? Lembrando que o chantilly tem que estar bem colado na parede do bolo. Não pode ficar afastado, porque senão depois pode criar bolhas de ar e tudo mais. Então o melhor é que você colhe bem essa parte na parede do bolo. E assim eu vou fazendo até finalizar. Terminando essa parte, eu pego novamente a minha espátula, essa daí, gente. Eu super indico, eu gosto bastante dela. E vou fazendo este movimento aí, indo e voltando, indo e voltando, pra assentar o nosso chantilly. Eu indico que vocês sempre comecem alisando o bolo do topo, depois na lateral. Eu indico, mas sabendo, gente, depois que vocês pegarem a prática, vocês vão ver que é do jeito de vocês, entendeu? Agora eu pego essa minha espátula da Blue Star e vou alisar a lateral do bolo. E nesse momento eu vou mostrar pra vocês qual é a posição que vocês têm que usar a espátula. Não é nem muito aberta, nem muito fechada. Tá bom? E nem reta. Ela tem que ser exatamente dessa maneira que eu vou mostrar pra vocês. É dessa forma aí que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É desse jeito que vocês têm que fazer. A espátula de vocês tem que estar colada no prato. Pra que o resultado do bolo de vocês fique bem legal e fique bem bonito. Agora, gente, lembra do que eu tinha falado pra vocês? Do que o chantilly de vocês tem que estar um ponto antes, bem hidratadinho? Porque se o chantilly meu tivesse bem poroso, ou passado do ponto, ou até mesmo aquele ponto de bico, não estaria me trazendo esse resultado que eu tô fazendo agora. Eu passei poucas vezes a espátula e o meu bolo já tá liso, olha só. Aí, pessoal, agora tirando a espátula, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu tirei. Tá vendo que é só o excesso? A gente não arranca, a gente só tira o excesso, tá bom? E na onde faltar, que ficou alguns buracos, eu venho acrescentando mais chantilly. Então, essa parte não tem muito segredo. Porém, a gente tem que fazer muitas vezes pra gente ter um alisamento legal, entendeu, gente? Então, vem, coloca chantilly na onde está faltando e vem com a espátula reta, encostada no prato do bolo e vem passando várias vezes, tá bom? Certifique que o seu braço esteja fechado. Vocês veem que só um braço meu fica girando a balarina e o outro braço meu fica simplesmente encostado no meu corpo e ali eu vou passando a espátula várias vezes. E que é treino, entendeu, gente? Depois que vocês pegarem a prática, vocês só vão melhorando, melhorando a cada vez mais. Vocês analisem que eu passo diversas vezes, porém, eu só tiro o excesso. Eu não arranco o chantilly que eu coloquei, entendeu, gente? E automaticamente as nossas quinas vão subindo. Então, bora fazer essas quinas? Então, agora eu peguei aquele meu paninho que está bem ali na lateral. Eu dou uma certa agachada, gente, porque eu tenho que ficar bem rente ao bolo para mim ver aonde eu tenho que arrancar, tá bom? Então, eu fico com o meu paninho ali do lado, peguei a minha tapoer novamente e vou arrancando somente o excesso, tá? Não vai com a mão firme, não. A mão é bem levinha e a gente vai tirando o excesso. Dessa maneira aí a gente vai começar a ver nosso bolo ficando bem retinho, bem no esquadro. E eu não vou mentir para vocês não, gente. Eu passei a espátula muitas vezes. De verdade, muitas vezes mesmo. E para fazer a quina, mais ainda, entendeu? Então, não pense que você vai passar uma, duas vezes e já vai estar ok. Não. Você tem que passar diversas vezes. Fazendo certinho, pronto. Vocês vão ter um bolo bem perfeitinho, bem bonitinho. E dá gosto de trabalhar, né, gente? Quando você ver o bolo bem retinho assim, vocês vão ver que dá gosto de vocês trabalhar mesmo, vir com uma decoração, tá? E o paninho que eu deixo ali na lateral é para mim estar limpando a minha espátula e começar a deixar minhas quinas mais perfeitinhas mesmo. Eu dou uma certa abaixadinha para mim tirar somente o excesso das quinas. Aí, pessoal, depois de eu ter feito diversas vezes, aí está o resultado do nosso bolo, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo, das dicas. E eu quero todo mundo treinando, tá bom? E quando vocês treinarem, pode me mandar a fotinha que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês. E eu vou amar ver vocês treinando o alisamento perfeito no bolo de vocês, tá certo? E assim que ficou o resultado. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, que eu amo ler o comentário de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!